...sesica da balada... É, a droga já é o LOL, né? Gente... É, eu vi um massacre acontecendo. O xerife Matt matou... O... O que que tá acontecendo, velho? Não, deixa eu explicar. Aconteceu isso da última vez comigo. Eu matei um canadense, só que não reportou. Só que quando o Kizuna apareceu... ...reportou automaticamente, porque... ...